A Cirlei trabalhou na área da educação por 35 anos. Moradora da área rural, ela decidiu mudar o rumo de sua vida e partir para novos negócios. Trocou a escola pelos queijos finos. Quando eu conheci o projeto de queijos finos, eu me encantei, até porque isso está na veia, está no sangue, porque eu sou filha de agricultores, já tinha crescido com esse cheiro, com esse gosto, e você agregar um valor, agregar um padrão a um produto é excepcional. Isso me trouxe encantamento e eu fiz a transição da educação, depois de 35 anos, para um outro tipo de educação, que é a biotecnologia, ou seja, agregar valor fazendo queijos. Todo o processo de produção e fabricação, Cirlei aprendeu por meio de um projeto de pesquisa oferecido pelo Bioparque, parque tecnológico que fica em Toledo, no oeste do Paraná. A ideia é promover a produção de queijos finos com tecnologia e inovação para o campo, aproveitando que a região é uma importante bacia leiteira do país. É uma forma do Bioparque desenvolver tecnologia no laboratório de queijos finos, desenvolvendo um produto de alto valor agregado e entregar para a comunidade uma solução. Seja desenvolvendo o produtor rural lá na propriedade leiteira dele, com a possibilidade dele estar agregando valor na sua propriedade, consequentemente, melhorando a qualidade de vida, colocando dinheiro no bolso dele, como também para a nossa comunidade, a nossa sociedade em geral, disponibilizando acesso a esses queijos finos que muitas vezes não eram encontrados aqui na região, só em grandes centros, e quando não tendo a necessidade de ser queijos importados. Além da tecnologia para a produção, existe todo um acompanhamento para os produtores dos queijos, desde um diagnóstico da propriedade, auxílio na parte documental para registro do produto, suporte para a estruturação da agroindústria, apoio para o desenvolvimento das embalagens e mentorias especializadas. Tudo gratuito. Atualmente, são 11 variedades de queijos finos que já estão em comercialização e que foram desenvolvidos pelo Bioparque em Toledo. E um dos lançamentos aqui do Show Rural é esse daqui, o Saint-Marcelain, que tem uma tecnologia francesa. E eu vou experimentar. E não sou só eu que estou dizendo não. O Juliano estava em Minas Gerais na semana passada, região conhecida pela grande produção de queijos. E garante que o produzido aqui no Paraná não perde nada para os tradicionais. No final de semana eu estava em Minas, e é complicado você comprar um queijo lá para transportar. Então hoje nós temos uma qualidade na cidade de Toledo, Cascavel, é muito bom ter isso. Não perde nada para a capital do queijo lá de Minas? Não perde nada. E está do lado de casa, né? E o que era uma paixão, virou agora uma oportunidade de negócio. Produzir um alimento de valor agregado é o que me trouxe encantamento. E eu vi uma possibilidade de negócio, porque existe um campo na região ainda descoberto com relação a isso, e eu estou aproveitando essa oportunidade. Daqui para frente, como que a senhora se vê? Produzindo queijos? Com certeza. Produzindo queijos finos e vendendo muito queijo.